O NoPing atingiu o instinto superior. Além de reduzir o seu ping nos jogos, ele agora também aumenta o seu FPS. Compre com o cupom GOSTES e receba 30% de desconto. Link na descrição. Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, dessa vez trazendo novidades sobre o New World da Amazon, o novo MMORPG que está para ser lançado em maio e está causando bastante expectativa nos amantes da categoria. Como eu disse para vocês, eu não vou ficar aqui especulando sobre coisas que a gente não sabe ainda, nada oficial. Então, como a gente teve finalmente algumas informações oficiais sobre o combate, que eu acho que é algo que interessa a todos nós, eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre um pouco do que eles mostraram nesse trailer, que inclusive eu vou mostrar algumas cenas aqui durante o vídeo, mas para quem quiser ver o vídeo completo, com alguns comentários também dos desenvolvedores, eu vou deixar o link do trailer na descrição. Nesse vídeo nós temos finalmente uma informação concreta de que o combate do jogo vai ser de fato totalmente action, mas eu tenho certeza que ele não vai agradar a todos, mas enfim, normal, nenhum jogo é feito para agradar a todo mundo também. Eu, particularmente, achei interessante a pegada do combate do jogo, não sei ainda se eu vou gostar ou não, mas eu acho que é bom que o mercado traga outros jogos com essa pegada action, que falta de fato dentro dos MMORPGs de hoje, e com uma pegada diferente dos jogos que já tem. Então, se você joga, por exemplo, Black Desert, que eu acho que é a única vertente totalmente action hoje no mercado, talvez, se você está esperando algo parecido com Black Desert no New World, pode mudar de ideia, porque a pegada é totalmente diferente. Apesar do fato de que a gente vai ter magias, a gente vai ter mago, vai ter personagens melee também, que utilizam magia de alguma forma, ele não vai ser tão frenético quanto um Hacking Slash, ele vai ser uma pegada mais Dark Souls, tanto que as pessoas estão chamando ele de um MMORPG com combate no estilo Souls-like, com combate parecido com o do Dark Souls. É uma coisa mais realista, menos frenética, vai depender de você se esquivar, de você se posicionar, de você atacar o projétil no momento certo, quando a gente vê o arqueiro ali, ele tem uma mira certinha, e o projétil vai, e a pessoa consegue desviar, só que não é aquela coisa frenética. A gente falando de um combate mais no estilo Dark Souls, ele tira um pouco do frenético, do Hacking Slash, e coloca muito mais de estratégia, o que ao meu ver não é ruim, pode ser de fato muito interessante. Ao que tudo indica, ele não vai ser tão reativo, que não vai depender tanto assim do tempo de resposta do jogador para uma ação, e vai exigir talvez muito mais estratégia e posicionamento. Sinceramente, isso para mim não é um problema por si só, a questão é fazer isso bem, tanto que as séries do Dark Souls, Sekiro e outros jogos do gênero, fazem muito sucesso também pelo seu combate, que é muito bem feito. Então, o combate do New World talvez se inspirar nesses jogos, nos jogos desse gênero, eu não vejo isso como um problema, se eles fizerem isso de forma correta, pode ser de fato muito bom e muito divertido. Além disso, no vídeo eles falam também que você não vai ter uma classe, você vai escolher o seu personagem normal, você vai montar ele, e você vai escolher qualquer arma do jogo que estiver disponível para você usar, e conforme você vai utilizando essas armas, você vai ganhando maestria nelas, e você vai ficando mais eficiente com aquilo. A mesma coisa é magia, você vai ter que colocar pontos de inteligência, que a gente já conhece dentro de um cenário de RPG, para que a sua magia se torne mais forte, mas qualquer pessoa pode utilizar magia, qualquer pessoa pode mudar de classe a qualquer momento, então a ideia deles também não é nada inovador, nós já vimos isso em outros jogos, mas essa vai ser a pegada que o New World vai ter. Você vai escolher a arma, e essa arma vai precisar ser upada para aumentar a sua maestria com aquela habilidade, e no final das contas, meio que você vai poder se tornar eficiente em todas elas ao longo do tempo. Você vai poder ser uma classe tanker, uma classe melee, uma classe que bate de longe, vai poder ser um mago, se você upar toda a árvore de maestrias e de armas que você tem disponível, você meio que vai poder trocar de classe conforme isso for solicitado. Vou fazer uma dungeon, eu preciso de um tanker, beleza, eu viro o tanker, pego o escudo, pego a arma, pronto, virei tanker. Vou fazer outra atividade, eu preciso ser mago, beleza, pego o meu cajadinho, ou sei lá, com a arma que os magos vão utilizar, e eu viro o mago instantaneamente. Então você vai poder trocar de classe apenas trocando de arma, e para ser eficiente naquilo, você só precisa aumentar a sua maestria naquela arma específica. Então eu vou me restringir a passar essas informações para vocês, como elas estão, sem ficar conjecturando se podem ser boas ou ruins. Sinceramente, esse estilo que eles estão adotando, novamente, não é nada de novo, não é nossa, nunca vi isso na minha vida. Então ele pode ser muito bem feito e ficar divertidíssimo, ou ele pode ser mal feito e ficar uma bosta. A gente vai ter que esperar o jogo sair para testar de fato e não estar tão longe assim. Em maio já teremos acesso ao New World, eu vou jogar e vou testar ele na íntegra para ver como é que ele ficou. Então, por enquanto, essas são as informações que a gente tem sobre o combate. A princípio, eu já estou feliz simplesmente pelo fato de eles estarem se dedicando a um jogo totalmente action. Para nós, aqui no Brasil, sempre será um problema o ping, jogar jogos action com o ping NA. É um problema sério. Quando funciona muito bem, quando os projetos têm um respeito real, é complicado pela hitbox, ping é complicadíssimo. Então, é gostoso saber que vai ter um novo MMO action no mercado, mas é já triste saber que a gente vai ter que enfrentar a dura realidade de jogar com o ping alto um jogo action. Então, vamos ver o que acontece. Quem sabe, Amazon, se tudo isso der certo, se o New World for realmente um bom jogo, não traga ele também para um servidor SA, que a gente já viu que tem como funcionar, a gente já viu que tem público para isso. Mas, primeiro, o jogo tem que dar certo. Então, vamos torcer para o New World realmente chegar no mercado, ser um jogo que vai se tornar um pilar, que vai conseguir se atualizar com o tempo, que vai conseguir, de fato, cativar um grupo razoável de jogadores, porque o mercado está precisando de renovação, está precisando de coisa nova e de MMO novo que, de fato, se mantenha. Vamos esperar para ver se o New World vai ser esse MMO. Comente aí o que você achou dessas informações até agora. A gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Me siga lá no Twitch também. Eu faço live todo dia após o meio-dia e essa parada. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!